Segura o beat pra mim E agora, sem mais delongas Temos um momento muito especial nessa noite Que eu acredito que grande parte da cena Já estava esperando por isso Porque a gente sabe Que quando vem algo novo Vem com muita cor Então, eu não posso chamar alguém Com um nome pouco assim Um nome baixo Com vocês aqui ao meu lado agora, por favor Legendel e Úrsula Boa noite, gente Vou dar um textinho aqui pra vocês, tá bom? Ser uma ratona É ser servitora É ser inspiração, medo, desejo, loucura Ser um rato das sombras e da aventura Na diversão e na marginalidade À margem, o rato prospera Ligado à travestilidade Nos limites da sociedade Ratura causa pânico e enigma A travesti, corpo que desafia Tabu que circula e assombra Associada ao nojo, à doença Como o rato é associado à leptospirose Lá fora, o rato é carinho Minha querida ratinha, dizem Culturas veem o rato como deuses Culturas em corpos trans como deuses Ratos anseiam por liberdade E a revolução ratura surgirá Corpos marginais emergindo Revelando beleza, poder e sensualidade Somos ratos, somos ousados Vivemos da viandagem Buscamos nossos queijos em ratoeiras Ratura é conquista marginal Queremos mostrar ao mundo Que há poder e inteligência Nos corpos que vivem nas margens E que na beleza dos ratos Existe a verdadeira essência Dito isso, no dia 29 de junho de 2024 Na cidade de Planaltino do Distrito Federal Eu, Legendary Mother Ursula Ratura Vou jogar a bota na sala da linda brasileira E eu tenho o seu nome O poder de Ratura E eu tenho o seu nome Muita coisa Muita coisa Muita coisa Tô sentindo, né? Muita coisa Muita coisa Muita coisa Ok, ok, ok E agora eu vou chamar pra vocês De uma por uma Pra que vocês conheçam Quem são as nossas ratura ou surta Ok, representando O capítulo do Distrito Federal A nossa primeira ratura Cris, ratura Cris, cris, ratura Cris, 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 cris Ratura, foi ratatata, ratura Ratura, ratatata, ratura Ratura, ratatura E a nossa péssima é Rota, ratura Rota, ratura Rota, ratura Rota, ratura Rota, ratura Rota, ratura Rota, 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 rota Rota, 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 rota Potinho, Potê, Radura IA, TPU, IA, Radura IA, TPU IA, TPU, IA, TPU Potinho, Radura Radura Potinho, Radura, Radura, Radura Radura E pra quem não conhece o Potinho, procurem saber Um dos maiores gêneros da cena maluco do Distrito Federal em torno E ainda representando o Capítulo Goiás com vocês, João Exu Ratura 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 O que? IA, TPU, IA Ratura Ok, bitch E agora ele que finta e apavora Um dos maiores homens de hoje, o rei de sua cena Com vocês, chamar Ratura 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 E agora representando o capítulo de Sergente com vocês E o que? RATURA 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 O que? RATURA E o que? RATURA O que? RATURA RATURA Uma salva de palmas para Rinho que RATURA E agora com vocês uma das pessoas que mais tem trajetória nessa cena vamos de Brasília Mas que agora não está aqui, mas que volta com a gente num momento tão especial Não for ter jeito, o Bessitico Ratura Ratura Ratatatatatá Ratatatatá 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 Ratatatatatá So Ratatatatá So Ratatatatá Ratatatatá Ratatatatatá Ratatatatatá Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Para orar E HATURRA E agora Legendary Imperador Nihamba HATURRA E agora E agora Uma salva de palmas para o leito inteiro e Interro da morte em mania, mania, mania Agora 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 O nosso padre GG LIMORA Soula Uma salva de palmas para o skill É É Ou É E agora ela, The Legendary Mother, Últula Hathura E agora ela, The Legendary Mother Últula Hathura se você quiser se você quiser se você quiser uma sombra de palmas vai um excelente mode eu sou uma turra e agora agora a 1ª短 THORA ok E também Letchendery, não foque a enxê Com vocês módia, eu viro a cachorro Tuf equipped as marchas Ver metals daHarry A dorada é dancê Soquequequequeque Corada é dancê Uma calda pra levar Pra Letchendery revert Eu viro a cachorra Quer falar? Quer falar? Não, tá bom? Toma de palmas para o Legendary Molde e o Vila E agora o Legendary Good Molde, Raiô 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 1, 2, 3, 4, 6! Valentimário! Mulca e Middle Akat incredibly Pira! Pira! A A CANAHHA! A justa mãe-ta-mãe! A Panfuira! A Panfuira! A Panfuira, pra toda a B Anguzira! A Panfuira! A Panfuira! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL